Oi, tá me xingando? Vou dar um recado pra você. Você que gosta da Anitta, Pabllo Vittar, da Gretchen, da Thames, fica metendo pau em mim nos comentários, você vai bater a caçuleta, você vai bater a caçuleta de desgosto, de arrependimento. Não agora, não precisa olhar dos lados, eu estou falando com você, que gosta delas, que ficou me xingando, você vai bater a caçuleta, tá jogando praga pra mim? Eu vou bater a caçuleta também, vou bater com as 10, vou bater de desgosto, você vai bater a caçuleta, fãs da Anitta, da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo, da Gretchen, da Kate Barry, você vai bater a caçuleta. A CIDADE NO BRASIL